4 chás para fazer a menstruação descer na hora. Chás para fazer a menstruação descer na hora. 1. Chá de canela. O chá de canela também é um dos chás para fazer a menstruação descer na hora e vem sendo consumido por muitas mulheres. A especiaria usada para preparar a bebida contém propriedades que estimulam circulação sanguínea e também contribuem com a contração do útero. Ingredientes. 1 caneca de água. 5 paus de canela. Modo de preparo. Adicione a canela em pau em uma xícara de água fervente. Abafe com uma tampa e espere mornar. Quando a bebida estiver morninha, basta adoçar-lhe e consumi-la. Observações. Para intensificar as propriedades do chá de canela, vale a pena acrescentar gengibre ralado no preparo? Além do chá, a canela pode ser consumida de outras formas. Existe a possibilidade de acrescentar a especiaria no leite, no bolo, na torta, no mingau, no chocolate quente ou algum outro doce. A canela é um componente que faz muito bem à saúde. Ela auxilia o tratamento de gripes e resfriados, combate a hipertensão arterial, reduz a sensação de fadiga, combate a depressão, melhora o colesterol e trata a úlceras estomacais. 2. Chá de cravo da Índia. O chá de cravinho é um dos chás para fazer a menstruação descer na hora porque estimula a contração dos músculos do útero. Ingredientes. 1 colher de sopa de cravo da Índia. 500 ml de água. Modo de preparo. Colocar os ingredientes numa panela. Deixar ferver durante aproximadamente 5 minutos e depois colar e tomar ainda morno. Deve-se tomar 3 vezes ao dia. 3. Chá de arruda. Graças ao seu alto conteúdo em vitaminas C, ácido salicílico e anísico, sineol, flavonoides, taninos e alcaloides como a soforina, a arbonina e a graveolina, a arruda possui propriedades digestivas e relaxantes que ajudam a diminuir as dores menstruais e também abortivas. Por estes motivos, esta erva medicinal é boa para tomar em infusão e conseguir que a menstruação dessa. Contudo, se você suspeita de uma gravidez, não tome esta infusão. Ingredientes. 1 xícara de água. 1 colher, chá, de arruda seca. Modo de preparo. Põe a água para ferver e acrescente a arruda. Após a fervura, desligue o fogo e espere a morna. Após esse período, o chá está pronto para consumo. Tenha atenção para não ultrapassar a dose recomendada e assim evitar possíveis problemas de saúde. É aconselhável tomar em infusão de arruda de 2 a 3 vezes por dia durante 3 a 4 dias ou até que a menstruação dessa. 4. Chá de angélica. Uma erva muito eficiente na liberação do sangue é a chamada angélica. As propriedades dessa planta permitem que você estimule a menstruação a partir do seguinte. Ingredientes. 10 gramas de rás de angélica. 500 mililitros de água. Modo de preparo. Insira as 10 gramas de rás de angélica em um recipiente com água fervente. Após o líquido ficar morno, espere esfriar e beba aproximadamente 3 vezes ao dia. 1. 2. 3. 4. 7. 12. 15. 15.